Música 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 Os amigos meus falavam sempre desse jogo aqui Minecraft, falavam que era bom Falavam que era um jogo legal O gráfico era ruim Mas o jogo era bom Falavam que duvidava se eu sobrevivesse A primeira noite Mas eles não sabem que eu sou o mais foda da turma Sabe o que eu vou fazer? Um abrigo Sim, eles falaram que eu tenho que começar Com um abrigo, porque é cheio de mobs Aqui quando a noite é Então eu não tenho madeira Não tenho pedra, mas eu fiz uma pá Consegui fazer uma pá Sabe o que eu vou fazer então? Um abrigo subterrâneo na terra É, eles vão gostar Vou começar aqui, ó Tirar aqui Tirar aqui Vamos descer Nossa, vai ficar muito bonito Vai ficar muito bonito Tira aqui, tira aqui Aqui Aí eu venho Tampa aqui Tampa aqui Pronto, agora o mob não vai me pegar Agora só volto pegar uma tocha Cadê a tocha? Eu não tenho tocha Tá tudo escuro Como que abre aqui? É aqui que abre? Aqui? Aqui? Eu tô preso Como que eu vou sair daqui agora? Como? Esqueci de pegar a tocha Como que eu vou sair daqui agora? Nossa, tá chovendo Tá chovendo Nossa, tá chovendo Tá chovendo Nossa Eu tenho que me esconder Tenho que me esconder Vou ficar resfriado Vou ficar resfriado Se eu ficar resfriado eu morro Eu acho que eu morro Aí É a primeira vez que eu jogo Mas eu acho que eu morro Aí eu vou fazer uma Um lugar pra me esconder aqui Rapidão Calma, calma Espera a chuva Espera a chuva Eu não posso ficar resfriado Pronto, agora a chuva Não vai me moer Aí eu não vou ficar resfriado É, me falaram que tem como Criar um portal pra outra dimensão E eles não me explicaram como Porque eu não quis saber Eu não quis que eles me ajudasse Eu consigo fazer sozinho as coisas Então Eu não vou pesquisar no Google Vou fazer sozinho Então eu já tenho minha pedra Vou fazer aqui É só basear como um portal Pronto Não é muito difícil É só fazer Um portal normal Vou fazer aqui Pronto Quebra aqui Pronto Aí Agora eu venho E coloco uma porta aqui Pronto Portal Vou fazer o portal Tem que fazer uma porta Pronto Agora eles falam que Eles falam que precisa de isqueiro Pra ascender Só disso que eles me formou Então vamos lá pegar o isqueiro Pronto Peguei o isqueiro Peguei o isqueiro Agora eu vou colocar fogo no portal Pronto Acho que eu ativei Calma aí Vai Olhando pela gradinha aqui Parece que é O mesmo lugar que eu tô Mas eu vou entrar aqui Na hora que eu abrir Eu vou sair em outro portal Quer ver? Vamos lá então Vamos Ué É o mesmo lugar? Dimensão que é essa? O que? Calma aí Tentar de novo Acho que falhou Acho que precisa jogar demais Precisa jogar mais fogo Pronto Pegar embalo Já Hã? O portal que é esse? O portal que levou pra um lugar Igual eu já tava antes Não Espera Deixa eu ver Aqui tem uma montanha Vamos entrar Aqui também tem uma montanha Vai Por que não tá pegando? Vou botar aqui na porta Por que não tá pegando? Acho que eles me enganaram Não existe portal É Me falaram que tem um modo Que eu consigo voar Acho que é modo Criativo Mas não me falou Como que isso acontece Eu acho que esse criativo aí Eu acho que precisa De uma Pena É Isso mesmo Uma pena Eu acho que com uma pena Eu consigo voar É Porque a pena Os passarinhos usam E aí voam E voam Então vou usar a pena pra voar É Não custa tentar Vamos lá Calma aí Vamos ver A pena tá boa Vamos lá então Pegar a espada Pegar a altura Calma aí Pegar embalo Um Dois Três E Já Vai Bate 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 Minha espada De diamante Agora vou deixar Que nada atrapalha Eu Eu não vou morrer Pra ninguém Vamos embora Pra nossa casa Vamos embora Ué Lava Calma aí Dá pra fazer ele Pra cor É Fazer ele pra cor Calma aí Itens Não fica com medo Porque eu vou Proteger vocês Não vou deixar Que essa lava Mata eu Vocês vão ficar aqui Espada Foi espada na mão Vou guardar ela Pra mim pegar em poço É Vou pegar em poço Não preciso de muito em poço não Eu sou bom É fácil Um blog De distância Pula ali Pula ali Pronto Então vamos lá Então Um Dois Três E Já Vai Pula 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 Vai Pula Morri E agora E meus itens I'm walking alone Pula 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 Pula